Eu já tô com a equipe da Rotam aqui, né? Esse caso aconteceu domingo cedo, 8h30 da manhã. Um lugar ali que devia estar na hora já começando o movimento, porque é a região da 44, então a Feira Ripe, as barracas estavam sendo montadas, e esse homem foi baleado por um outro. Dois jovens envolvidos. E aí, os detalhes agora, quem vai contar pra mim, é o Tenente Aguiar, boa noite, Tenente. Então, o que seria envolvimento entre esses dois? Porque o rapaz foi baleado, ele foi socorrido em estado grave, mas vocês conseguiram logo prender o suspeito. Boa noite, Débora, boa noite, Silvier. Antes de mais nada, Débora, se vocês me permitem, eu gostaria de destacar a seriedade e o profissionalismo que a Polícia Militar, o Batalhão de Rotam, trata as questões de segurança pública aqui no nosso estado. Nesse final de semana, nós tivemos dois homicídios e uma tentativa de homicídio. Todos os três foram solucionados pelo Batalhão de Rotam. E o que mais demorou foi, no máximo, em uma hora. Nesse caso em específico, a partir do momento que esse indivíduo praticou ali a tentativa, e a gente acredita que a motivação seja uma disputa por pontos de tráfico de drogas, nós obtivemos alguma informação por meio do Rotam Denúncia, levantamos mais informações, com todo profissionalismo, com toda seriedade, e chegamos a um dos autores, que estava de posse do veículo utilizado no crime, uma vasta quantidade de droga, maconha, crack, cocaína, e algumas munições calibre 9mm, que foi a arma utilizada no crime. Esse suspeito, então, estava com uns 4 kg de maconha, mais cocaína, com esse veículo, e ele chegou a dizer que ele realmente participou, porque ele teve a intenção de matar. O homem sobreviveu, foi socorrido, mas a vítima também tem passagens, é isso? Exato. A vítima tem uma extensa ficha criminal também, passagens por tipo homicídio tentado, porte ilegal de arma de drogas, porte ilegal de arma, tráfico de drogas. Então, esse conjunto de informações, a droga encontrada na casa, só nos reforça a tese de que é uma disputa pelo tráfico de drogas. Vocês receberam uma denúncia de que o suspeito estava na casa dele, no setor crime e alenço, né? Exatamente, recebemos essa denúncia, levantamos mais informações que nos permitissem encontrá-lo e prendê-lo em flagrante, bem como identificar o outro suspeito, que já, como já te disse, identificamos, sabemos o possível paradeiro e cremos que em breve colocaremos atrás das grades também. Tenente, só para destacar isso que vocês falaram, né, do trabalho ostensivo da Rotam, da segurança pública para garantir tranquilidade, a gente vê imagens da Feira RIP, uma feira muito conhecida, vem gente de tudo quanto é alugado do Brasil para fazer compras ali na região, mesmo agora na pandemia, mas a gente vê que esse rapaz, essa vítima, tem passagens, aí o outro não teve medo, teve audácia e chegou no meio de um comércio. Possivelmente, eles poderiam estar fazendo um tráfico, movimentando nessa região? Olha, Débora, a gente acredita que sim. E tanto a vítima, que seria um traficante, quanto os autores, demonstram total insensatez, são indivíduos incautos, né, colocou ali a vida de várias pessoas em risco, cometeram um crime bárbaro à luz do dia, contudo, né, isso só nos motiva, nos motiva a trabalhar e trabalhar duro para dar a resposta para a nossa sociedade goiana, que merece, com certeza. E um alerta agora, porque o patrulha e o elemento ali a gente sabe o que acontece, mas tem um olhar diferenciado, porque a região, com situações como essa, não pode ficar vulnerável, né, tem que acabar com o tráfico ali também, é comércio de roupa, de produto, para fomentar a economia legal, não o tráfico. Exato. Incidentes como esse, Débora, a gente fala que são pontos fora da curva, né, são coisas extraordinárias, são coisas excepcionais, mas, contudo, o Batalhão de Rotam, com certeza, vai reforçar, sim, o seu olhar sobre essa região, que já tem, sim, a nossa atenção, contudo, será mais incisiva ainda a nossa atuação. Com certeza, parabéns pelo trabalho.